Bom dia, amigos e amigas da FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde está chegando, é pra você viver melhor na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estou aqui com o Carlos Eduardo, operador de som, sempre conosco, firme e forte, conduzindo o programa Dicas de Saúde há muitos anos, vamos ficar conversando e vocês ouvindo daí de casa, pode participar também, podem ligar, 3512 2000 é o telefone que você faz pergunta para os nossos convidados, é, você faz pergunta, se você quiser pode fazer a pergunta também pelo WhatsApp, é o mesmo número, 3512 2000, sua pergunta pode ser por telefone, pode ser por áudio, pode ser escrito, o Carlos Eduardo pega aqui e passa e a gente passa para os nossos convidados. É hoje, domingo, dia do Senhor, vamos ficar aqui até as 9 horas, 9 horas a missa da paróquia Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui na FM Padre Cícero, esse programa tem como objetivo, promover saúde, prevenção quando existe alguma doença, a maioria existe, graças a Deus, e falar sobre as doenças mais frequentes, qualidade de vida, falar sobre cuidados, cuidados alimentares, cuidado com a saúde, higiene, falar sobre a atividade física que é fundamental para a saúde, enfim, falamos sempre das coisas boas, que coisas boas mantêm a nossa saúde física e mental, falar do sono, sempre é importante dormir bem, etc, né? Hoje o programa tem dois focos, porque temos aqui conosco um casal, é, um casal que veio falar sobre sua área, cada um, sua área de atuação, é a doutora Kélvia Feitosa, ela é dermatologista pediátrica e veio falar sobre os cuidados com a pele na infância, e o esposo da doutora Kélvia é o doutor Helbert Tomé, ele é cardiologista e veio falar sobre as arritmias cardíacas. É, vou apresentar os dois, mas antes de apresentar, eu já quero agradecer a eles por ter vindo, obrigado, viu, Kélvia? Doutora Kélvia Feitosa, obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, doutor Pérex, eu que agradeço, a gente estava conversando aqui um bate-papo antes de iniciar, né, e o doutor Pérex foi meu professor na faculdade de medicina aqui na Federal de Barbalha, já são dez anos de formada, e eu tenho muito respeito, muita admiração pelo senhor, e vamos bater papo hoje, vamos conversar. Obrigado, Kélvia. E o doutor Helbert, obrigado, viu, por ter vindo, viu, pra cá, agora eu tô lhe conhecendo, já lhe conhecia de nome, viu, você presta um serviço muito importante à região do Cariri, na sua especialidade. Obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado, doutor Pérex, obrigado a rádio, né, pelo convite, e é isso, eu acho que vamos, temos bastante tempo, né, pra conversar um pouquinho das nossas áreas da arritmia cardíaca, Kélvia falando da dermatologia, e vamos tentar ajudar, né, ajudar, eu acho que é o foco principal aí, ajudar os nossos ouvintes. Pronto, pessoal, aí estão o casal, doutor Helbert Tomé, cardiologista, veio falar sobre o que ele mais faz, né, ele faz emergência cardiológica, né, as arritmias às vezes não é nada demais, e às vezes pode levar até a morte, ele vai falar bem sobre isso hoje. E também a doutora Kélvia, ela é dermatologista e veio falar sobre os cuidados que devemos ter com a pele dos bebês, das crianças, dos adolescentes. A doutora Kélvia Feitosa, ela é graduada pela Universidade Federal de Ceará, UFC, 2013, hoje a gente chama de UFC-A, né, porque desmembrou de Fortaleza, né, justamente no ano de 2013. É, foi um ano depois do nosso, né, que aí a gente ainda saiu com o diploma de UFC, em seguida virou UFC-A. É, e os professores também ainda tem o diploma inicial, quando a gente entrou era tudo UFC. UFC, exatamente. A gente fazia as provas em Fortaleza. Era, eu lembro ainda. Aí ela tem especialização em saúde da família, pela Universidade Aberta do SUS, UNA-SUS. Ela tem residência médica em dermatologia clínica, cirúrgica e cosmiátrica, no Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, SUS, São Paulo. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pela Associação Médica do Brasil, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialização em dermatologia pediátrica e dermatologia atópica, no Hospital das Clínicas USP, São Paulo. O doutor Albert Tomé é especialista em eletrofisiologia clínica invasiva pelo Instituto Dante Pazanet, Cardiologia e São Paulo, e pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, SOBRAC. Especialista em estimulação cardíaca implantável pelo Instituto Dante Pazanet, de São Paulo, e pela Associação Brasileira de Estimulação Cardíaca, ABEC-DECA. É especialista em cardiologia também pelo Dante Pazanet, de São Paulo, e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É especialista em clínica médica pelo Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, e pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. É fundador do Centro de Arritmias Cardíacas do Cariri, aqui no Juazeiro do Norte, e trabalha no Hospital Santo Antônio de Barbalha. É professor da Estácio FMJ, doutora Kélvia também é professora da Estácio FMJ. Então vamos conversar, começar nosso bate-papo, você já sabe, quem está aqui conosco, as áreas, né? Um é cardiologista, a outra é dermatologista, e principalmente a área pediátrica, que ela veio com esse foco, embora seja uma dermatologista geral, mas faz o foco de crianças, prevenção. Então vamos começar falando com a doutora Kélvia, perguntando se é verdade essa história de que a agressão que a criança sofre, principalmente do sol, tem repercussão na vida adulta, no futuro, e não só no presente, uma insolação, uma queimadura, tem realmente problema até quando elas crescerem? É totalmente verdade, doutor Péricles. Só para ter uma ideia, 80% da radiação que a gente pega na vida é até os 20 anos de idade, porque é na infância, na adolescência que a gente brinca mais exposto ao sol, vai mais à praia, então 80% da radiação da vida inteira acontece até os 20 anos de idade. E essa radiação, ela tem um poder que a gente fala cumulativo, o que significa? A radiação fica ali guardada, a alteração no DNA da nossa célula, e aí a consequência ela vem no futuro. Então vem através do quê? Através de fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento precoce da pele, a gente vê isso acontecer, né? A população, a nossa região é muito quente, então as pessoas, você vê o tanto que eles têm de envelhecimento, de manchas, e o principal, vem a consequência do câncer de pele. Então eu bato bastante na tecla, né? A gente sabe que falar de fotoproteção, de usar protetor solar, é uma coisa recente, né? De 20, 25 anos pra cá, né? A gente lembra das nossas mães, das nossas avós, expostas ao sol, se bronzeando, aquilo era bonito, ninguém falava de protetor solar, mas eu até explico no consultório, toda vida que eu tenho essa oportunidade, que a gente tem que proteger as nossas crianças, né? O mais precocemente possível, né? Então proteger porque a conta vem, eu falo, a conta vem lá na frente e ela vem através do envelhecimento precoce, através de manchas e o nosso foco principal, através do câncer de pele. Se todo tipo de câncer existisse, uma prevenção ia ser maravilhosa e a gente sabe que o câncer de pele existe, né? E a prevenção é proteger da exposição solar, né? Não só o filtro solar, a gente vai conversar sobre várias outras medidas, mas a mensagem é protejam suas crianças. Muito bem, então ela vai falar bem direitinho, daqui a pouco ela vai dizer se é verdade essa história de que o bebezinho não pode usar protetor solar, ou pode. Vai dizer qual é o número, né? Se é 30, se é 40, se é 50, a partir de que idade. Enfim, ela vai falar tudo hoje, vamos explorar bastante a dermatologista pediátrica doutora Kélvia Feitosa. Agora vamos perguntar ao doutor Helbert Tomé, o que é a arritmia? A gente fica pensando, o ritmo do coração, o coração é como um relógio, né? Tic-tac. Tic-tac, 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 que a gente chama na medicina, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Aí, como é essa história da arritmia? Às vezes dispara, claro, quando a pessoa está nervosa, ansioso, o time de futebol leva um gol, faz um gol, o coração dispara, né? Quando vê uma pessoa que gosta também. Então, o coração às vezes dispara, às vezes não, às vezes o ritmo fica um pouco alterado. O que é a arritmia, doutor Helbert? Pronto, perfeito. Eu gosto, se eu permitir, eu gosto, antes de explicar o que é arritmia, perder alguns minutos, né? Claro. Explicando como é o funcionamento do coração, porque eu acho que realmente fica mais fácil as pessoas entenderem, né? O que seria isso que inicialmente parece algo muito específico, né? E é uma entidade muito comum na população. Então, eu gosto de explicar muito para os meus pacientes de consultório, né? Que o coração, ele tem uma estrutura como se fosse de uma casa mesmo, né? Uma casa de dois andares, onde a gente tem o primeiro andar, que é o andar de sustentação, o andar mais importante, que é o andar dos ventrículos. A gente tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E a gente tem esse segundo andar da casa, que é o andar dos átrios. A gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo. A gente divide nessas quatro estruturas. E realmente o coração, a gente consegue... A estrutura parece muito como de uma casa, então a gente consegue explicar isso direitinho. Eu também gosto de dividir em quatro partes dessa casa, né? Então, assim, a primeira parte, aquela parte, até quando a gente vai fazer a construção, é a parte das paredes, né? A parte estrutural. No coração, quem faz isso são os músculos, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que têm problema nas paredes, tem problema nos músculos, né? O coração é grande, o coração é fraco, para dar alguns exemplos, né? Outra coisa que a gente tem no coração são as válvulas cardíacas, que elas funcionam como se fossem portas do coração, tá? A essência do coração é o quê? É uma bomba muscular que bombeia o sangue para o corpo todo, né? Toda hora o sangue está passando dentro do coração. E essas portas, né? Literalmente, elas ficam abrindo e fechando o tempo todo. E quando a gente tem problema nessas portas, né? Como se fosse o rangir das portas, a gente vai ter isso manifestado através de sopros cardíacos. E, assim, em adultos, sopros geralmente são problemas nas portas, nas válvulas, né? O que mais que a gente tem na casa? A gente tem a parte de encanamento. Só que aqui não são canos que levam água, né? Aqui são artérias, né? Que são as artérias coronárias que levam sangue para o coração. E essas artérias, quando a gente tem um entupimento, que vai ser de placa de gordura mesmo, né? Que aqui a gente vai chamar de aterosclerose, né? Que é a doença de deposição de gordura nos vasos. A gente vai ter esse entupimento e aí vai ter a angina, o infarto. O paciente vai precisar colocar lá o stente, a molinha, ou vai fazer uma cirurgia de pontissafena. Então, a gente tem também. E, por último, assim, na estrutura da casa, a gente tem que ter a rede elétrica, né? Então, a arritmia é uma conversa sobre rede elétrica. Eu sempre brinco que, assim, eu sou cardiologista, mas meu foco principal é eu sou eletricista do coração. Tem meus colegas que são encanadores, eu sou eletricista. Então, assim, a gente tem uma rede elétrica que é muito parecida com uma estrutura de casa. Então, a gente tem... Eu gosto até de desenhar isso para os meus pacientes precisarem entenderem bem. Eu tenho um comando do coração, que é uma estrutura que fica lá em cima do coração, chamada nós-sinosal, mas ela funciona como se fosse um gerador. Um gerador de eletricidade, um gerador de energia. É eletricidade mesmo, né? Que ele, basicamente, ele cria um impulso elétrico que vai percorrer uma rede de fios elétricos, igual o de casa, tudo com uma sequência e uma ordem. Então, a gente tem... Eu gosto de desenhar, vem aqui a fiação, passa aqui numa caixa de... Dejuntor, uma caixa de transmissão, divide, né? A parte dos fios, né? Então, assim, literalmente, respondendo diretamente a tua pergunta, agora explicando como funciona. O que é a arritmia? A arritmia é quando a gente checa essa questão elétrica e vê que tem uma alteração no funcionamento elétrico do coração. Então, por exemplo, nessa analogia da casa, eu posso ter, literalmente, um problema lá no gerador, lá em cima, um problema nessa caixa de transmissão, um problema mesmo, desgaste nos fios elétricos, pessoas que nascem com um fio elétrico a mais, adicional, outro local querendo ser o gerador, e aí eu consigo explicar todas as arritmias que existem em adultos através desse padrão, assim, a gente dá os nomes, né? E diferenciar, como você falou inicialmente, eu tenho arritmias que não colocam a pessoa em risco de vida, né? Mas muitos casos afetam muito a qualidade de vida, isso também é muito importante, né? E eu tenho arritmias que são mais preocupantes, que são aquelas que podem colocar a pessoa em risco de vida, que, na maioria das vezes, elas dão sinais, dão sintomas, mas também eu tenho esse perfil que é perigoso, que são das arritmias silenciosas, né? Que elas não dão sintomas e podem gerar, por exemplo, uma morte súbita, uma morte inesperada, né? E, geralmente, isso afeta muito jovens, né? Eu acho que todo mundo já ouviu alguma história nesse sentido, né? De alguém jovem que foi encontrado, né? Morto e, geralmente, isso é problema elétrico, né? Então, as arritmias são isso, são alterações elétricas e eu acho que a gente pode conversar depois, a partir disso, de como que a gente investiga, né? Como que a gente trata. A maioria das arritmias tem tratamento definitivo, muitas a gente consegue curar, outras reparar, outras prevenir parcialmente, né? Prevenir os riscos maiores, né? Acho que essa explicação inicial acho que fica mais importante, né? É verdade. Então, você sentir o coração batendo, você se assusta. Então, a maioria das arritmias precisa ser investigada, de preferência por um especialista, por exames complementares, mas, na maioria das vezes, graças a Deus, não tem uma boa resposta. Ou seja, o médico termina garantindo que aquilo não vai levar à morte. Agora, como o doutor Elberto acabou de falar, tem umas que levam à morte súbita. Às vezes, é o primeiro acontecimento da vida de uma pessoa que não sabia que tinha problema de coração, né? E também AVC, né? Parece que pode dar também, né? Acidente vascular cerebral, né? Exatamente. A gente tem muitos sintomas, né? Muitas relações. Então, novamente, assim, explicando, mas não, obviamente, o objetivo não é assustar, né? Longe disso, né? É só enfatizar a importância de você procurar, a gente vai enfatizar isso, passar, né? Se informar e passar por um médico que estude isso, especialista nessa área de arritmias, porque a gente tem, como você falou, tem arritmias que colocam o risco, a pessoa em risco, né? De ter um AVC, um derrame, tem essas mais importantes, mas o grosso, né? A maioria das arritmias, elas não vão colocar a pessoa em risco de vida diretamente, né? A gente está falando das exceções que são as mais graves, mas a chave do sucesso, né? É sempre o entendimento do paciente do que, por exemplo, como você falou, não é normal sentir o coração, né? A gente está aqui, está conversando, quem está nos ouvindo, o coração está batendo e a gente não está sentindo, né? Então, quando tem esses sintomas de alarme, o paciente sente o coração, que a gente chama de, principalmente, palpitar, sente o coração bater diferente, sente acelerar, sente uma pausa, uma parada, tem alguma coisa ali que o paciente tem que ter atenção, né? A investigar. Porque na maioria das vezes pode ser algo mais tranquilo, mas pode não ser, né? Então, a gente precisa investigar e muitas vezes, realmente, em alguns casos, na maioria dos casos até, para ser mais claro, a gente consegue identificar isso num exame comum, né? Um eletrocardiograma, exame barato, fácil, feito em vários locais, desde que faça uma interpretação adequada, mas temos também uma gama de muitos exames, né? De acordo com cada caso, cada sintoma, cada suspeito, a gente pode lançar a mão de muita coisa para entender o que essa pessoa está tendo e deixar ela, principalmente, segura, né? Quanto à sua saúde. Muito bem. Pois é. Hoje a gente vai aprender, né? Sobre esse problema sério, esse problema elétrico, né? Do coração. Me atualize, doutor Elberto, e se eu estiver errado, você me corrige. Cardiologista, eletrofisiologista do coração, tem você, doutor Elberto, e doutor Marcelo Sobreira. Tem mais? É porque, assim, essa área é até difícil, às vezes, a gente explicar, porque aí é uma parte que eu não consigo simplificar tanto, né? Essa área, assim, você faz a formação médica nossa, a gente faz a formação inicial, que é a clínica média, formação em adultos, faz depois a cardiologia, aí você termina, inicialmente, quatro anos, né? E aí, quando você decide se continuar se aperfeiçoando na área de arritmias cardíacas, na verdade, você tem como se você tivesse três caminhos, né? Então, dentro dessa área, que é uma área muito grande, por isso que a gente tem muitos anos e muito estudo, eu tenho, basicamente, assim, três formações. Uma que seria a que a gente chama de arritmologia clínica, que é o médico que, ele não faz procedimentos, né? Ele não faz ablação, ele não opera, mas ele tem um perfeito conhecimento de todas as arritmias, de medicações, etc. Ele é um clínico, né? Dessa área. Temos uma segunda formação, que é a chamada estimulação cardíaca implantável. É uma formação, já que o nosso foco são nas bradiarritmias, são as arritmias que deixam o coração lento, e a gente faz essa formação de toda eletrônica. Então, a gente aprende a trabalhar com os marca-passos, esses seus diversos tipos, aprende a operar, opera, marca-passos, faz acompanhamento, ponto. E existe essa outra área, que é a eletrofisiologia clínica invasiva, que você faz a formação clínica, como se fosse um ano de arritmologia clínica, acompanhado de mais dois anos, que é essa parte dita invasiva, né? Mesmo que minimamente invasiva. Que é a parte desses tratamentos, como o estudo eletrofisiológico, a ablação, que a ablação é um tratamento que visa realmente cura, tratamento definitivo, de, não de todas, mas da maior parte das arritmias. Então, assim, é um bolo aqui, que aí, dependendo da sua formação, até quando eu fiz, na época, lá em São Paulo, não tinha opção que hoje tem, que são chamados combos de arritmia. Então, hoje tem médicos que, quando querem se formar nisso, eles ficam três anos estudando e conseguem fazer tudo e saem, assim, aptos a fazer a prova, né? Minha época, eu fui, não sei se penalizado ou não, eu precisei demorar um caminho mais longo. Então, depois da cardiologia, eu precisei fazer cinco anos. Eu fui passando passo a passo. Acabou que ficou uma residência de nove anos, ficou algo mais prolongado, né? Mas que, assim, realmente, eu acho que quando você faz cinco anos intensivos de treinamento, geralmente são melhores do que três anos, né? Você está mais apto, né? É isso, né? Então, aí te respondendo, perdão, assim, da eletrofisiologia clínica invasiva, realmente não tinha, então eu cheguei aqui em 2020 para começar esse trabalho, né? Eu não vim por isso, eu vim pela minha esposa que está aqui do lado. Que é daqui, do Cadegui. Que é daqui, do Crato, que me trouxe, me convenceu a sair de São Paulo, mas eu não vim pensando nem nisso, na verdade, foi uma questão mais pessoal, familiar. E aí, dessa área, ainda tem eu, né? Eu aqui, da área de arritmologia clínica só, a gente ainda não tem, então, assim, acaba que eu faço essa área, porque minha formação também é dessa, é clínica, é eletrofisiologia. E dessa terceira área, que é da estimulação cardíaca implantável, que é essa parte de marca-passos, aí tem eu, tem o meu sócio, que é o Marcelo Sobreira, que atende comigo, né? Meu sócio lá no Centro de Arritmias Cardíacas do Caleri. E tem mais um colega, que é o doutor Samuel, que é cirurgião cardíaco, lá no Hospital do Coração. Então, tem, são essas divisões aí, algo mais complexo, mas só para responder e te explicar. Tá certo, eu entendi em parte. Eu falei, eu avisei. Eu avisei, eu avisei. Doutora, quer ouvir a dermatologista, pediátrica, então, é verdade que o bebezinho não pode usar protetor solar, ou isso mudou? Já tem, agora, protetor solar próprio para beber? Então, doutor Pericles, isso depende da idade, né? Então, a gente pode utilizar protetor solar, mas só acima de seis meses, né? Bebês até seis meses, a gente não indica de jeito nenhum expor diretamente ao sol, né? Aí nem precisa usar o protetor, que não expõe. A gente indica, né? Só que aqui o nosso viver, significa que a gente está no sol. Na nossa região, né? Exatamente, vai na farmácia, vai ao banco, vai, o que também é evitar levar crianças para espaços fechados, até seis meses, né? Por causa das vacinas, mas a gente vive exposto ao sol na nossa região. Então, o que a gente indica? Não passa o filtro solar, o protetor até seis meses, e faz medidas mecânicas. O que é? Bota um chapéuzinho, bota uma roupinha mais coberta, evita expor, evitar isso aí totalmente, entre dez horas da manhã e quatro horas da tarde. E depois de seis meses, aí sim a gente pode, já existem várias marcas no mercado que fazem filtros solares específicos para a cidade, né? Que são os filtros solares à custa de uma barreira física, não usam produtos químicos. O que é essa barreira física? Eles fazem uma refração da luz. É como se eles refletissem a radiação ultravioleta, né? Então, existem, a gente pode utilizar até de duas em duas horas, se o bebê foi exposto à água, quando sair, reaplicar o protetor solar, né? E, como eu falei, usar sempre a outras medidas de mecânicas de proteção. Então, até seis meses, resumindo, não pode, acima de seis meses, já existem os filtros solares específicos para a criança. Legal. E aí, eu deixo só dar outra dica que eu dei recente no Instagram, porque a gente tem uma bebê, né? De dez meses, a Lia. E muita gente veio conversar comigo que não sabia nem que existia, né? As mães têm dificuldade de passar protetor solar na criança, fica com medo de cair no olho, de arder, da criança engolir, de botar na boca. Então, isso é um medo real. Depois que a gente vira mãe, a gente entende que acontece. E existem hoje os protetores solares infantis em bastão, que é tipo um estiquezinho, é como se fosse um batom, e aí a gente consegue aplicar na bochechinha, no nariz, na testa, ao redor da boca, com muita segurança, porque eles não derretem, né? Então, eles não vão ter risco de cair no olho, de cair na boca. Então, assim, não vou usar porque eu tenho medo, hoje não tem nem mais essa desculpa, que existem tantos em creme, né? Cremes ou loções, quanto ele estique ou bastão para a criança. Então, protejam novamente seus filhos. Muito bem. Então, hoje o assunto é bom demais. Duas coisas que tem tudo a ver com a vida da gente. Uma, porque as crianças estão aí, né? Agora eu já sou avô, já tive meus filhinhos, todos cresceram, sou avô, e você que está me ouvindo também, pode ser que tenha filhos, pode ser que tenha netos, né? E também o assunto do coração, porque o coração é aquele órgão, que a gente só tem um, não tem dois, como os rins, como os olhos, enfim, tem que cuidar, porque já era, né? Se não cuidar. E é muito interessante, esse dia de hoje, muita coisa para a gente aprender, você pode participar, 35, 12, 2000, mas nós vamos, Carlos Eduardo, para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Depois a gente volta, entrevistando mais, o casal amigo, que veio falar sobre esses assuntos tão importantes. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estou com o casal, doutor Elberto Tomé, é cardiologista, especialista em arritmias cardíacas, e a doutora Kélvia Feitosa, é dermatologista, pediátrica, veio falar sobre os cuidados, né? de pele dos bebês, das crianças, adolescentes, enfim, né? Então, doutor Tomé, em relação, doutor Elberto Tomé, em relação às arritmias, você falou que tem umas que não são graves, outras são, infelizmente, algumas dão sintomas, outras a pessoa não sente absolutamente nada, mas quando sente, quais são os sintomas que chamam a atenção que a pessoa precisa ir num cardiologista, e o cardiologista, por sua vez, se ele não fizer essa área, encaminha para quem faz a área de arritmia. Sim, então, novamente, você acho que já resumiu bem, né? A questão dos sintomas, obviamente, são muito variáveis, porque esses problemas elétricos, que são as arritmias cardíacas, elas são muito variáveis e elas afetam toda a população. Então, assim, eu tenho pacientes de quatro anos, pacientes que nascem com esse problema, tenho pacientes idosos, homens e mulheres, então isso também já, por si só, já é algo que dificulta a apresentação. Mas, dois pacientes sintomáticos, né, que são a maioria, talvez a queixa principal seja aquela questão que eu falei da palpitação, né? Palpitação é uma sensação que é individual, até, é uma sensação do paciente de que o coração está batendo, ou o coração está batendo de uma forma diferente, né? Eu falei, normal é a gente não sentir o coração batendo, né? Então, a palpitação é o principal, que o paciente pode sentir como se fosse um tremor, né? Como se fosse uma parada, uma pausa, uma batida forte, mas ele pode ter diversos outros sintomas. Então, por exemplo, tontura, desmaios, né? Principalmente já em um evento mais importante, mais grave, dor no peito, falta de ar, e às vezes pode ser, pode ser uma coisa mais, mais sutil até, como cansaço, quando o paciente se esforça um pouquinho mais, indisposição, então, também podem ser sintomas de problemas elétricos. Então, se o paciente tiver uma suspeita, se até, na história da família, já houver algum caso, eu acho que até isso é um fator que aumenta a chance do paciente ter, não precisa, não é obrigatório, mas aumenta a chance, e aí, essa pessoa, acho que vale a pena ter um pouco mais atenção, e procurar o seu cardiologista de confiança, ou nos locais, não são todos os locais que tem realmente o cardiologista, especialista em arritmias cardíacas, mas se houver, seria uma opção também procurar, até essa área fica realmente, como eu te falei, uma explicação mais difícil, mas porque é uma especialidade que ela não é, não vou colocar que ela é nova, ela não é, mas não somos muitos, então assim, nacionalmente falando, então, só de eletrofisiologia cardíaca no Brasil, o Brasil tem, não sei mais como é que está, 200 e alguns milhões de pessoas, só para você entender o problema, a arritmia vai afetar pelo menos, é mais de 10% da população, então assim, não é raro, nem um pouco raro, e dessa área que é a eletrofisiologia, que é o especialista que faz a parte clínica e tratamento, no último levantamento, a gente tinha 300 pessoas, 300 médicos no país, para 200 e alguns milhões, é muito pouco, então assim, essa é uma especialidade, até que eu sempre falava com minha esposa, que ela é muito mais restrita a capitais, então, tanto que aqui no Ceará até a gente tem uma quantidade boa de especialistas, a gente tem nove, com a minha formação, nove colegas em Fortaleza e eu aqui, mas realmente somos poucos e ainda a gente tem esse trabalho de formiguinha, com a ajuda dos colegas de divulgar, de divulgar que muitas das arritmias tem tratamento, tem cura, mas as pessoas, e existe o médico especialista, exato, é mesmo, bom, e vamos continuar conversando com esse casal amigo, doutora Kélvia, a gente escuta muito a história de dar banho de sol em criança, por causa da vitamina D, coisa e tal, e você já disse que não pode protetor solar, então eu já fiquei preocupado com isso, e também a questão de hidratar, porque tem essa história e deve ser verdade que na nossa região a desidratação em bebês pode ser mais problemática do que em lugares menos quentes, então como é essa história de banho de sol em bebê e hidratante que é diferente de protetor solar? Vou explicar primeiro, para deixar bem claro, que a pele do bebê ela é muito mais fina, muito mais frágil do que a pele do adulto, então assim, ela é 30% mais fina do que a pele do adulto, então falando do de banho de sol, a gente sabe que existe um costume popular, se você chega em casa a avó quer dar o banho de sol, a tia quer dar o banho de sol na criança, que faz bem, e aí deixando claro que isso já é um consenso da sociedade brasileira de pediatria com a sociedade brasileira de dermatologia que criaram um consenso de fotoproteção, o que é que esse consenso de fotoproteção fala? que não, não é para dar banho de sol na criança, tá? Porque aquilo que eu falei, o dano do sol é cumulativo e a consequência vem lá na frente, né? Então a gente tem que começar a tirar esse costume, esse hábito da cabeça das pessoas. Aí me perguntam, mas eu não preciso do sol para produzir vitamina D? Né? Então uma coisa, que eu deixo bem claro, a radiação que estimula a produção de vitamina D na pele, é a radiação a partir de 10 horas da manhã. Então já começa aí, ninguém é para expor a criança depois de 10 horas da manhã. Segundo, todas as crianças, né? O pessoal da pediatria sabe, elas vão fazer suplementação de vitamina D desde 7 dias de vida até 2 anos. Então não precisa tomar banho de sol, elas vão tomar pela boquinha a vitamina D, tá? Então quando você for no pediatra, você já sai na consulta da primeira semana de vida com a receitazinha da vitamina D até 2 anos. Então não tem desculpa. Mas doutora Kélvia, e o meu bebê é amarelinho, é equitérico. Eu não tenho o que fazer, né? Banho de sol? Não, você não tem que fazer banho de sol. A maioria das equiterícias, elas são fisiológicas, o que é isso? São normais. Basta você ajustar a alimentação, o bebê começar a fazer cocô normal, ele começou a mamar bem, começou a fazer cocô normal, a equiterícia, na maioria das vezes, ela vai desaparecer. Se for uma equiterícia não fisiológica, uma equiterícia patológica, o tratamento não é banho de sol, o tratamento é fototerapia, que são aquelas câmaras de luz que a gente faz no ambiente hospitalar com comprimento de onda específico prescrito pelo pediatra. Então não tem desculpa. Nem é a vitamina D, nem é porque o menino está amarelinho, tá? Então não é para fazer banho de sol, tá? Isso já é um consenso das sociedades de pediatria e dermatologia. E hidratação, também eu me surpreendi, né? Até com técnicas, com o pessoal que já era acostumado a cuidar de crianças que não sabiam que era permitido hidratar no primeiro mês de vida a pele. Disseram, vale, doutora Keava, é a primeira vez que eu vejo alguém hidratando um bebê nesse primeiro mês. O que é que a gente não pode? O bebê sai com aquele vernizinho, que é aquela proteção ao redor da pele. Aquele vernizinho a gente não pode realmente retirar, que ali é uma barreira de proteção contra o ambiente externo. Ele saiu do útero e ele está vendo a primeira vez no mundo. Então, ele é uma proteção contra patógenos, contra agentes químicos. Aquele verniz a gente não pode tirar. E ele some em média ali com três, cinco dias. Depois disso, você deve sim hidratar o seu bebê, tá? O ideal, né? O mundo ideal, também outro erro das pessoas, é um banho por dia, doutor Perkins. E aí as pessoas querem banhar esse bebê até mais vezes porque aqui a nossa região é muito quente, né? O ideal é um banho e tem crianças que a gente diz até três vezes na semana só. Claro que higienizando dobras, né? Depois da evacuação. Mas uma vez por dia a gente dá o banhozinho, né? Um banho na temperatura ali agradável e daí em seguida a gente hidrata a pele desse bebê com hidratantes específicos para a pele do bebê, tá? Que existem também inúmeros no mercado. Então não é desculpido de variações de preço, também não é o custo que vai impedir, tá bom? Então a gente já vai devolvendo, melhorando barreiras de hidratação desde os primeiros dias de vida, tá bom? E a hidratação que a gente também tem que falar vem através do aleitamento materno, né? Já tem água, né? Já tem água, exatamente, né? É o alimento mais completo da vida, né? E aí dependendo da indicação do pediatra por causa da nossa região a gente faz a suplementação com água dependendo do período que a gente tiver mas o ideal é segurar aí até os seis meses, né? Essa aguinha. É a preocupação que eu tinha de água com meus filhos era a qualidade da água, né? Que às vezes não é tão boa, né? Exatamente. E o leite materno é estéreo, né? Exatamente. É uma maravilha, né? Exato. Aí por isso que meus três filhos não precisavam pediatra precisavam da agricultura precisavam das vacinas, claro mas não adoeceram não são aquelas virosinhas passageiras, né? Sim, tranquilo. E os três não porque até seis meses foi leite materno exclusivo e mesmo depois de seis meses ainda amamentou algum tempo, né? Um bom tempo até. Muito bom. E isso é ciência isso é conhecimento adquirido Ah, mas minha avó criou vinte filhos ela sabe mais que qualquer pediátria Ela teve a experiência válida deu certo espero que tenha dado certo que os vinte estejam saudáveis mas que às vezes é a questão que o povo fala de sorte, azar, né? Não sei se existe mas falo porque antigamente parece que tinha um anjo da guarda que protegia as crianças e hoje a ciência tenta minimizar as doenças, né? Os problemas todos fazendo o correto, né? O Moisés tomou banhozinho dele todo dia Meu neto Não, ainda é muito forte isso então vem a nossa parte de fazer educação em medicina e explicar por que que não vamos fazer isso Todo dia eu diagnostico um câncer de pele não no consultório Então isso é consequência de que faltou falar para evitar essa exposição Então vamos fazer a partir de agora vamos evitar a partir de agora isso já é fundamentado então isso já tem comprovação eu sei que é lindo é bom é agradável até ficar ali botar ele em cima de você mas não é o correto Entendo você falou sobre essa questão da repercussão do sol que a criança leva na vida adulta e isso eu sou prova disso eu tenho esses nervos melanocíticos melanocíticos que eu digo bom desde quando eu comecei a fazer medicina com 17 anos eu parei de jogar futebol eu parei de levar sol eu parei de ir para a praia porque eu não tinha tempo de ir para a praia nas capitais assim que vai quer ir todo final de semana mas depois e por que eu tenho isso? já tirei duas vezes e enchi de novo aí os dermatologistas dizem é porque jogar bola ou jogar meio dia exatamente e muita gente chega falando isso doutor Pérez eu estou cheia de sinal cheia de manchas e eu nem tomo sol eu não vou mais no sol eu não vou aí eu vou perguntar e como era quando você era jovem ia jogar futebol ia para a praia então é o dano cumulativo a conta chega a gente sabe que tem um padrão genético associado a maior suscetibilidade mas a gente sabe que a radiação ultravioleta é realmente um grande vilão da saúde da pele exato ele está para o câncer de pele como um cassinose tipo 1 quer dizer sozinho leva o câncer sem precisar nem ser idoso nem ter casos na família genética nada, nada, nada ele mesmo o sol mesmo é fator decisivo para um câncer de pele exatamente podendo ser evitado doutor Albert Tomé pode ser classificada arritmias existe uma classificação ou é difícil classificar mais na área médica mesmo para o público entender em vez de facilitar é complicar mais ainda vamos tentar é um tema mais difícil mas acho que dá para a gente tentar sempre facilitar né e isso é interessante porque isso é muito comum então assim eu atendo diariamente até pessoas que vão no meu consultório por conta dos sintomas para tentar descobrir só que eu atendo assim uma parcela muito grande muito grande mesmo que são pacientes que já chegam falando doutor eu tenho arritmia porque ou passou em algum algum médico não cardiologista ou algum cardiologista que falou você tem arritmia às vezes foi um achado no router de 24 horas e um outro exame ou então a pessoa tem palpitação tem aquelas emoções que o coração só falta sair pela boca exatamente só que muitos desses eu sempre faço a pergunta eu passo a pergunta para o paciente mas qual que é a sua arritmia qual que é o nome da sua arritmia e eu sempre é um trabalho que eu faço assim eu falo assim você tem que saber o nome da sua arritmia porque temos vários tipos cada um tem um tipo de tratamento uma intervenção e tudo e muda muito mas se a gente puder eu acho que fazer uma divisão é uma divisão lembrando o começo aqui da nossa conversa aquela divisão por andares então assim eu tenho as arritmias do primeiro andar que são as arritmias ventriculares que sim são as arritmias que podem colocar a pessoa em risco direto de uma parada cardíaca em risco de vida sempre temos exceções mas é isso e temos as arritmias do segundo andar que a gente a gente refere como supraventriculares acima do primeiro andar acima dos ventrículos então a primeira divisão é isso é assim é para baixo ou para cima é primeiro ou segundo andar porque essas arritmias atriais ou supraventriculares na grande maioria dos casos realmente é uma conversa mais relacionada à qualidade de vida mas temos vários tipos temos tipos que causam como você falou derrame temos tipos até mais sutis que as pessoas às vezes não é tão palpável isso por exemplo pacientes que acabam às vezes não sabendo que tem e são aqueles pacientes com avançada idade que ficam tem um quadro neurológico que a gente chama de demência uma síndrome demencial então são pessoas que ficam com a memória um pouquinho pior com raciocínio um pouco pior mais precoce isso às vezes pode ser causado por arritmias então eu acho que a principal divisão é essa supraventriculares ou ventriculares e eu acho que um outro ponto se eu puder me estender aqui talvez seja explicar como ou pelo menos citar como que isso acontece porque assim a gente tem vários tipos de arritmias como eu já falei então assim a gente tem arritmias que tem um caráter uma herança genética então assim essa pessoa ela já nasceu com uma programação que ela vai apresentar essa arritmia ou na nascença mas muitas vezes vai aparecer com uma forma de aceleramento do coração por exemplo com 20 e poucos anos 30 e poucos anos 40 e poucos anos é muito muito comum eu tenho outro tipo de arritmia que ela eu brinco que ela fala assim ela nasce com a pessoa ela nasce junto com a pessoa a gente tem até um termo chamado de congênito então por exemplo o que é muito comum a pessoa ela nascer literalmente com um fiozinho a mais um fiozinho elétrico a mais comunicando os dois andares a gente só tem um caminho para fazer essa passagem de eletricidade mas algumas pessoas tem um fiozinho a mais e ao longo da vida principalmente nessa idade em torno de 30 e poucos anos elas vão ter crises de aceleramento no coração que muitas vezes elas vão ter que ir para o hospital com o coração a milhão 170 200 batimentos por minuto que incomoda incomoda muito essas pessoas e eu também tenho obviamente as arritmias que são adquiridas então são arritmias que elas vêm basicamente de um estilo de vida não saudável então assim você até falou do sono você comentou o momento do sono pessoa que dorme mal bebe fuma é sedentária obesidade então eu tenho esse perfil também arritmias adquiridas já tem uma herança genética nascem com ela e para cada tipo também a gente consegue se não prevenir ter uma identificação precoce um tratamento muitos a gente cura muitas a gente protege de diversos jeitos acho que explica um pouco sobre isso realmente chega um ponto em que tem que ter um especialista pelo menos um cardiologista o clínico ele se perde porque é um é um mundo as arritmias então é por isso que eu te falei assim eu vou usar o meu exemplo aqui de 5 anos de residência para fazer isso porque quando a gente passa na cardiologia depende de onde as pessoas fizeram a sua formação você roda um mês no ambulatório de arritmias mas é um contato que obviamente é um pouco mais especial e realmente é uma área que eu vou falar que não é tão fácil isso é uma área de muita tecnologia de mais complexa muitas nuances e detalhes que aí você realmente precisa ter uma dedicação a isso para você conseguir oferecer o melhor até uma da medicina é uma tendência essas subespecializações mas aqui eu entendo que é algo realmente necessário porque é frequente não é raro é muito frequente mas é muito complexo esse conhecimento quando eu passei no vestibular aquela alegria ainda mais eu não passei para o primeiro semestre passei para o segundo aí eu era bem jovem eu me vi cardiologista antes de entrar na faculdade de medicina eu já estudava cardiologia aí comecei a faculdade tudo é muito comum né a pessoa já decide aí quando a gente foi passar pelo semestre que tinha cardiologista que teve a aula de arritmia cardíaca que eu decidi que não ia ser que eu não ia ser cardiologista atrás de outra área a gastro apeteceu mais né perfeito pois é porque eu tenho realmente sua complexidade embora com todo o ramo da ciência depende do estudo né com certeza você olhar superficial uma coisa você não gosta da coisa mas quando você se aprofunda você tira os mitos e passa a gostar da coisa com certeza agora deixa eu perguntar doutora Kelvin o seguinte o bebezinho a criança assim como o adulto e assim como a como a adolescente né pode ter problema de pele pode ter as doencinhas né aí se ela tiver por exemplo uma micose se tiver uma alergia tiver alguma alteração de pele devido a essa característica da pele ser tão fina o tratamento existe diferença realmente em termos de creme loção emulsão oral oral aí também é complicado né porque a criança nem sequer toma água quanto mais tomar remédio né mas às vezes é necessário não é isso é com certeza então como eu falei né a pele do bebê principalmente ela é muito fina muito frágil muito sensível e eles fazem uma absorção de produtos químicos pela pele então ah eu vou passar porque é só uma pomadinha não vai dar problema nenhum não a criança absorve esse produto então tem ali seja o que for é uma dermatite seborreica é uma dermatite atópica é uma micose é uma alergia não automedique o seu filho né porque existe o risco real de intoxicação de dano e tem outra coisa a infância eles não tem as funções renais hepáticas totalmente desenvolvidas então essa absorção ela pode dar um dano realmente uma lesão de órgão vital né então não é achar que por ser só passando aquilo ali não vai ter nenhum problema existem as medicações os corticoides os ácidos que são totalmente proibidos na infância então antes de você se automedicar você tem que perguntar o seu pediatra passar no dermatopediatra é antes de usar os produtos por causa desse risco real de intoxicação e de dano de lesão de órgãos importantes muito bem estamos aprendendo com a doutora Kélvia Feitosa dermatologista pediátrica e com seu esposo doutor Albert Tomé cardiologista sobre arritmias cardíacas vem aí a segunda ação social da FM Padre Cícero com serviços gratuitos para você atendimento clínico geral ginecologia aconselhamento psicológico aferição de pressão odontologia atendimento jurídico vacinação animal sorteio de brindes e muito mais acontecerá esse segunda ação social no dia 14 de outubro é um sábado a partir de uma da tarde no centro juvenil salesiana que enfrenta a rádio Padre Cícero mais informação whatsapp 35122000 telefone da rádio 35122000 participe da segunda ação social da FM Padre Cícero pois é pessoal então hoje o assunto muito importante você pode participar alguém já não ainda não né tem uma participação duas tá no no skype né é uma é o Wilson Silvestre ele é dá bom dia para a gente bom dia para você também o Wilson ele quer saber doutora Kélvia se já existe cura para a glândula de Fordis 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 ótimo chamam-se grânulos de Fordis isso né que é realmente o aparecimento principalmente em mucosa oral né daquelas aberturazinhas então aparece um monte de plaquinha branca no lábio né e aí a abertura da glândula sudorípera dessa região né que é mais visível em alguns pacientes e a gente chama de grânulos de Fordis já existe tratamento curativo inclusive né só que infelizmente não são com produtos doutor Pericles é com procedimento então a gente cauteriza existe a aplicação de lasers e por dar um impacto né social um impacto de autoestima importante a gente vem indicando realmente a retirada através dos procedimentos estéticos desses grânulos de Fordis você faz esse procedimento muito bem olha aí o Wilson tá aqui mesmo no carilinho precisa nem ir para as capitais mais né e a socorro pergunta doutora Kelvin pra você ela diz que tem 57 anos no corpo e tá enchendo de sinais vermelhos principalmente na área do pescoço o que é que ela pode fazer esses sinaizinhos vermelhos né principalmente depois dos 30 35 anos de idade em sua maioria são chamados angiomas rubis ou nevos rubis o próprio nome rubis já fala né que é esse aspecto avermelhado ele é uma proliferação vascular então os vazinhos ali eles estão se proliferando e formando essas bolinhas vermelhas a primeira coisa que eu quero deixar bem importante pra ela é que isso é benigno eles não viram câncer não tem nem é e nem vira eu falo nem é e nem vira e a herança é genética então assim se você tem uma predisposição genética pra angioma rubi em geral depois dos 35 40 anos eles vão começar a aparecer como é que a gente resolve isso retirada também eletrocauterização que é a queimagem com bisturi elétrico ou através dos shaves que a gente usa uma tesourazinha cirúrgica e anestesiado claro super tranquilo a gente vai tirando lesão por lesão que maravilha né ciência meu irmão minha irmã maravilha que chegou no Cariri Cariri é um grande sempre devido a distância para se captar isso aqui teve que ser independente né eu aprendi eu aprendi aqui verdade vamos para mais um bloco de apoio cultural depois a gente volta vai ter o sorteio né para o evento vamos falar fazer agora no próximo bloco vamos dicas de saúde FM Padre Cícero é o dicas de saúde para você viver melhor hoje com a presença do cardiologista especialista em arritmias cardíacas doutor Albert Tomé e da doutora Kélvia Feitosa que é dermatologista pediátrico e falar sobre os cuidados de pele da infância do bebê muito bom mas também lembram da semana passada que eu falei que iria acontecer o quarto curso de atualização em saúde mental infante juvenil do Cariri o terceiro simpósio de saúde mental infante juvenil da Abenepi Cariri vai ser no dia 28 a 30 de setembro pois a equipe voltou aqui hoje com uma novidade uma história de um sorteio vamos saber isso direitinho né é pronto fica à vontade para falar sobre isso bom dia ouvintes da rádio Padre Cícero é é um prazer aqui divulgar o nosso curso né nosso quarto curso de atualização em saúde mental infante juvenil do Cariri é uma parceria né com a Abenepi que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria e Profissões Afins e associado com a nossa Liga de Neuropsiquiatria Infantil da Faculdade FMJ estamos trazendo um curso muito relevante para a sociedade trazendo vários temas que são muito importantes principalmente para pais de pacientes atípicos como terapeutas profissionais da medicina ou de outras áreas que tem interesse e será um curso que vai ser administrado na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte no auditório de lá nos dias 28, 29 e 30 desse mês e hoje eu tive a oportunidade de fazer um sorteio para os ouvintes da rádio então o primeiro ouvinte que ligar para a rádio ele estará concorrendo a uma vaga para o nosso curso né e espero que tenha participação da população principalmente daqui da região do Cariri a gente está trazendo muitos temas que são muito relevantes muito importantes inclusive a gente está trazendo muitos profissionais especialistas na área né eu vou falar alguns temas aqui que vão ser bem abordados o primeiro que a gente trouxe um especialista que é o doutor João Vitor ele é psiquiatra da infância e da adolescência ele vai falar sobre o culto ao corpo e as implicações na saúde mental né que é um tema que é muito importante principalmente no mundo virtual que estamos tendo né essa quebra da realidade as pessoas vivem muito dessa dessa perfeição né essa idealização então é muito importante a gente ter a fala de um profissional trazendo de uma maneira mais objetiva né não tão científica né a gente está trazendo também o tema Tari né que é o transtorno alimentar restritivo evitativo que é um desafio muito grande né para os pais de crianças típicas e atípicas também porque a seletividade alimentar é algo que não é só restritivo a questão alimentar de pacientes atípicos que tem algum transtorno mental mas como é um desafio para a pediatria né então a gente trouxe também a nossa orientadora que é a doutora Valéria falando sobre os principais sinais da do autismo os sinais precoces né então como você identificar como procurar como eu posso chegar a identificar esses sinais e procurar um especialista então isso é muito importante também para pessoas que também têm a suspeita que o filho apresente algum sinal né então é muito importante para os pais principalmente é ter a a essa informação né a gente também vai trazer uma palestra sobre crianças transgêneros né porque está muito em alta isso também e às vezes a gente não sabe como lidar e também essas crianças que têm essa condição também sofrem muito porque ela não é entendida então é muito importante a gente trazer um especialista que é o no caso é o doutor Alexandre Aquino ele é referência na na psiquiatria então é muito importante para a gente aqui do Cariri estar recebendo um profissional de um renome e trazendo um tema tão relevante né então outros temas aqui é a gente está falando também sobre a a prevenção de de suicídio né também a prevenção de psicopatologias na infância e adolescência entre outros então a gente está tendo aqui é muitos assuntos muitos temas nesse nesse congresso e espero a participação de todos meu nome é Márcia Moreira sou presidente da LAMP né que é a Liga de Neuropsiquiatria Infantil da FMJ espero a participação de todos vou deixar aqui o telefone para contato caso alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a nossa liga que é o ddd88 999 24 0037 a gente tem uma equipe que vai tirar dúvidas no WhatsApp e qualquer coisa o nosso link de inscrição está disponível na bio da liga está certo muito obrigada muito bem então como vai ser quem ligar para um desses números que você colocou agora ou ligar para cá para a rádio é ligar para a rádio pronto então 35 dos 2000 quem ligar para a rádio vai ganhar participação gratuita nesse congresso de importância não é só da área médica pessoal vocês estão vendo né é a questão de inclusão social inclusão nos tratamentos que deveriam ser cada vez melhor para as pessoas que tem alguma deficiência ou alguma alguma pessoa especial né todos somos especiais mas tem pessoas que tem umas particularidades né não é mesmo doutora entender né é muito melhor assim quando você entende o que você está tratando é mais fácil então preconceito ainda é muito enraizado na nossa sociedade então levar a informação é algo muito relevante e a nossa missão né como estudantes futuros profissionais dessa oportunidade de estar divulgando assuntos tão tão importantes para nossas crianças né elas sofrem tanta discriminação então a gente chega a trazer um assunto tão tão relevante muito a gente está trazendo até um assunto que é até polêmico o uso do cannabis também então a gente está trazendo especialistas para falar sobre o tema né as indicações o que tem na evidência científica mostrando né o uso do cannabis né que é um é um fitoterápico ele é usado na em contrapartida com tratamento convencional mostrando as evidências científicas os testes que já são feitos então isso também é muito importante porque aqui na nossa região o povo ainda tem muito preconceito em relação a isso né pela falta de informação a respeito então eu fico muito grato pela oportunidade de estar aqui é a biomédica Márcia Moreira ela é daqui a pouco também será colega médica né está na Estácio FMJ é nossa aluna da Estácio e já tem o ganhador né porque você disse que bastava ligar para ganhar já ganhou Mário Lima Barreto olha aqui Mário Lima Barreto não é isso o contato ele deixou um telefone pronto está tudo certo Márcia já tem a pessoa que vai participar e Mário você vai gratuita aí você leva outras pessoas amigos amigas viu para participar também né vamos todo mundo participar apoiar essa iniciativa que já está pegando jeito mesmo aqui no Cariri com a esforço da doutora Valéria né pediatra muito legal parabéns e o trabalho de vocês obrigado e conto com a presença de todos pronto pois o Mário Lima a gente está com seu telefone viu Mário Lima Barreto e ela vai receber o seu telefone aqui vai entrar em contato e vai deixar tudo certo tá bom pois é que maravilha né vamos continuar com a nossa entrevista com o cardiologista doutor Albert Tomé e com a dermatologista doutora Kélvia doutora Kélvia feitosa é e com essa participação do pessoal da Estácio FMJ né maravilha eles são professores também da Estácio FMJ né professores da da Márcia Moreira obrigado viu Márcia sua participação mais uma vez estamos sempre às ordens viu sempre que tiver novidades pode vir aqui que bom né que bom que a área de saúde né não para né sempre com eventos sempre com inclusão da população não sendo eventos exclusivos para médicos para estudantes de medicina mas incluindo também o público em geral né participar isso é muito importante voltando para a questão da arritmia doutor elbert me diga essa história do atendimento porque tudo bem você tem um consultório com o doutor Marcelo Sobreira e vocês fazem o atendimento faz o rastreio das pessoas que tem sintomas eventualmente você faz em pessoas que não tem sintomas mas que ouviu essa história e quer ir no médico quer ir no cardiologista para ver como é que está a sua saúde a saúde do seu coração mas tem as coisas graves né também infelizmente e diz que tem que ser um atendimento rápido né em algumas situações aí me fale sobre o hospital Santo Antônio em Barbalha como é que vocês se dividem essas três áreas tão parecidas na cardiologia né para esse atendimento de emergência quando necessário for tá é bom a nossa atuação principal aqui no no Cariri eu basicamente eu fico aqui né na região atendo no centro de arritmias cardíacas do Cariri que é aqui perto quase todos os dias né o Marcelo fica comigo também qual o endereço é no edifício Pátio Cariri Pátio Cariri aqui pertinho o regional está o regional do Cariri isso só procurar lá é 2701 às vezes eu falo assim porque tem paciente que não gosta muito de altura um pouquinho mais alta mas é bem seguro pode ir lá e esse é o primeiro centro né assim do interior do Ceará eu tenho até dúvida se não é do interior do Nordeste mesmo voltado para isso pesquisa atendimento todo o cuidado da pessoa portadora de arritmia cardíaca então através é basicamente assim através do centro de arritmias através das consultas e dos exames que a gente tem lá onde a gente conta realmente com todas todas as ferramentas que existem no Brasil né todo o arsenal de investigação a gente conta lá e aí a partir desse dessa dessa identificação a gente vai definir a questão do tratamento e muitos desses tratamentos são em caráter hospitalar né então assim a gente acaba fazendo muito procedimento até no Hospital do Coração Santo Antônio faz também no Hospital São Vicente Barbalho né mas é nessa parte de tratamento que eu acho que talvez seja seja importante também porque assim o nosso dia a dia mais hoje eu acho que até mais consultório indo aos hospitais fazer os procedimentos de forma programada então assim meus pacientes eles sabem assim quase todos tem meu meu celular meu meu contato e e nesses casos quando a gente pode a gente vai ao hospital né dar assistência para o paciente quando a gente não consegue né porque a gente está em outro local né a gente sempre entra em contato orienta né as medicações o que tem que ser feito né dessa parte você me permite falar do tratamento pronto então dessa parte do tratamento vou tentar realmente não me alongar mas eu acho que uma parte importante porque a pessoa em casa que assim que sabe que tem ou que tem uma suspeita ela obviamente ela quer saber né eu vou ficar com isso até doutor até o fim da vida não né o tratamento a gente divide em três tipos né o primeiro até um que eu quero enfatizar mais que é o procedimento de abulação cardíaca né é um procedimento que não existia aqui ele eu trouxe em 2020 pra cá a gente fez o primeiro caso foi semana passada fez três anos né do primeiro caso e de lá pra cá são mais de 240 pacientes feitos né então assim a gente infelizmente ainda era uma vontade meu desejo é atender SUS mas eu ainda não consegui mas a gente faz todos os planos faz planos de saúde né que eu falo faz particular mas é um procedimento inovador é um procedimento que não existia aqui que visa isso visa cura visa tratamento definitivo de arritmias não é cirurgia a gente não usa não tem corte não é o cateterismo que é a parte do encarnamento aqui novamente a parte elétrica então é um procedimento minimamente invasivo que a gente faz pela perna muito na maioria dos casos o paciente é um procedimento que não tem dor ele é muito extremamente seguro muita tecnologia envolvida e basicamente o paciente o mais comum o paciente faz um procedimento de uma hora uma hora e meia que a gente consegue resolver de uma vez por todas e na maioria dos pacientes os pacientes vão pro quarto ficam seis horas de repouso e tem alta alta saem chegam no mesmo dia fazem e vão embora pra casa no mesmo dia então isso é algo muito diferente da cardiologia eu acho que até na medicina é um tratamento muito diferente é um tratamento que você não tem corte você pode fazer em um dia ele é extremamente seguro e ele pode curar tem poucas coisas que preenchem tudo isso na medicina como tratamento então esse tratamento da ablação cardíaca ele vai se encaixar não em todos os casos mas em muitos casos de coração rápido rápido batida irregular batida vai surgir como principal indicação sempre que o paciente quiser se livrar em definitivo quiser ter cura a ablação cardíaca vai ser uma opção outra opção de tratamento são aqueles aparelhos os marca passos que na verdade a gente tem vários tipos de marca passos geralmente os marca passos eles entram pra tratar um problema de coração lento coração devagar mas a gente tem diversas outras indicações também tem marca passos que a gente basicamente a gente ensina novamente o coração a bater a contrair de forma adequada então existem as indicações existem tipos de marca passos específicos para pacientes que tem aquela questão que a gente identificou que é um paciente de alto risco de ter um um evento de arritmia a gente pode proteger esse paciente muitas vezes eu não consigo curar ele mas eu consigo defender ele eu consigo deixar ele seguro e outra opção de tratamento fora ablação fora marca passos seriam os remédios que a gente vai usar quando os pacientes não preenchem esses critérios para outras intervenções lembrando sempre que os tratamentos eles são paliativos como se fosse uma venda eles vão melhorar o quadro muitos deles vão diminuir os sintomas a gente passa principalmente para pessoas sintomáticas ou em risco só que a gente tem que ter muita experiência muito conhecimento na prescrição desses remédios a gente sempre orienta isso porque eu novamente eu atendo isso todo dia algum paciente com uma medicação com uma amildarona com uma medicação inadequada que está usando a medicação sem saber dos muitos efeitos colaterais sem saber de outras opções de tratamento de cura não sendo a melhor opção eu acho então que você tem que oferecer explicar ou encaminhar ou encaminhar pensando no paciente para ter um cuidado melhor mas existem os remédios que são paliativos mas que vão exigir isso tem que ter cuidado com quem pode usar tem que ter cuidado com os efeitos colaterais e tem que entender que o benefício de uma maneira geral ele tende a ser um pouquinho mais limitado a gente não dá um remédio para o paciente nunca mais a gente dá o remédio para melhorar para aliviar e o paciente isso geralmente acontece na maioria dos casos enquanto ele usar o remédio a partir do momento que ele quiser não usar o remédio a gente vai conversar de intervenções para resolver em definitivo então assim para os pacientes que tem que a gente faz acompanhamento eu acredito que o Marcelo trabalha conhece e trabalha do mesmo jeito a gente tenta dar o suporte em todos os sentidos do consultório se ele tiver uma emergência ele entrar em contato com a gente a gente orientar ou ir através dos hospitais para a gente dar um suporte o tempo todo para esse paciente eu entendo essa sua colocação e até sua preocupação é porque quando um determinado procedimento não tem em uma região os médicos mesmo o cardiologista eles ficam com aquela maneira aquele ritmo de tratar sem ser bem especializado aí vai levar um tempo para eles terem esse hábito de encaminhar todos os pacientes com arritmia do que só prescrever um medicamento antiarritmico a gente viu isso e assim isso é bem fácil de entender porque assim em 2020 que surgiu isso então o cateterismo já tem muito tempo é muito mais conhecido e realmente a minha área que é a eletrofisiologia ela se tornou muito mais segura muito mais eficaz mais efetiva de menos de 20 anos para cá então é relativamente novo então até para os cardiologistas que tiveram uma formação há mais tempo eles pegaram uma outra era da eletrofisiologia então assim tem toda uma questão educacional os pacientes é assim é muito comum eu recebo muito paciente que é indicação de paciente então os pacientes vão entendendo a arritmia tem cura tem tratamento eu fiz você pode fazer também isso é uma é uma corrente que a gente com o tempo vai se tornando mais popularizado isso ajuda muito ajuda muito é verdade doutora Kelvia Feitosa os bebês eu estou agora com o neto revivendo a vida de cuidar de bebê você está tirando suas dúvidas tirando minhas dúvidas e vivendo um momento que eu não vivia mais de 30 anos Cíntia já tem isso Daniel aí é o seguinte o bebê bota a mãozinha na boca a fase oral não é a fase oral bota muita mãozinha na boca e o hábito natural dos pais das visitas de pegar na mãozinha do bebê e o bebê bota a mãozinha na boca de beijar de abraçar de passar a mão no rostinho no nariz no queixinho e principalmente nas mãos que problema o pessoal que esquece que essas questões de micro-organismo podem ser passadas pelo contato exatamente e que essas crianças não tem imunidade ainda contra esses patógenos então primeira coisa não se visita criança recém-nascido até 28 dias se as mães estão com vergonha de falar a gente fala não se visita exatamente porque ainda é o primeiro contato com o mundo externo então ali muita gente visitando é maior o risco de exposição a doenças segundo não se beija a criança no rosto e principalmente essas visitas é adequada a partir de quanto tempo de vida da criança idealmente depois que ele iniciar o protocolo de vacinação então assim depois dos dois meses quando eles começam as vacinas depois não antes com mais segurança usando álcool a gente aderiu a população aderiu ao uso de máscaras então se a criança tiver se a mãe pedir se a criança tiver algum problema usar máscara não beijar no rosto jamais de jeito nenhum beijar na mãozinha imagina uma pessoa gripada ter contato com um bebezinho que não tem a imunidade e a gente teve um surto recente eu lembro que a Lia também era pequenininha recém-nascida e teve um surto de influenza de covid na infância de vírus sensicial respiratório dando bronquiolite então tivemos vários casos graves as pediatras orientaram muito nas redes sociais sobre isso e nunca beijar a mãozinha porque é natural eu digo que a criança conhece o mundo através da boca ela vem mamando tudo ela leva para a boca então ela vai conhecer tudo ao redor dela levando para a boca e se você ali não só o risco de doenças respiratórias mas doenças dermatológicas eu tive recente um paciente com herpes simples uma criança de 48 dias de vida visitaram ela com uma lesão herpética então assim a gente sabe que pode ser assintomático mas a pessoa tinha lesão ainda visitou uma criança e ainda chegou perto da criança e foi um caso bem grave porque a ciclovia na infância a gente tem que pesar o custo-benefício mas a gente conseguiu resolver mas imagina o tamanho do transtorno para a mãe para a família para os médicos então evitar ao máximo beijar só fazer com a permissão dos pais claro e sempre com muito cuidado com álcool com uso de máscara para proteger a criança o máximo possível então não vamos visitar não deixa lá a mãezinha que já está com aquela questão do puerpera aquela questão toda problemática emocional e física e já tem alguém lá tomando de conta sempre tem uma pessoa que toma de conta então vamos deixar para visitar depois dos três meses e aí o bebê já está bem fortinho bem lindo etc tem que ser as coisas com muita coerência né bom setembro é o mês da bíblia e a Rádio Patricista está engajada nesse projeto de divulgar a palavra de Deus acompanhe de segunda a sexta durante este mês da bíblia setembro o programa encontro com a palavra 17 às 18 horas apresentação do diácono Lula aqui na FM 104,5 Casa Eduardo mais um bloco de apoio cultural depois a gente volta mais perguntas para o casal o cardiologista doutor Helbert Tomé e a dermatologista pediátrica doutora Kélvia Feitosa Dicas de Saúde FM Padre Cícero nove horas a missa né estamos com o casal médico cardiologista doutor Helbert Tomé falando de arritmias cardíacas e a doutora Kélvia Feitosa dermatologista pediátrica falando dos cuidados com a pele do bebê da criança da infância tem um áudio de uma pergunta para o doutor Helbert vamos ouvir bom dia eu sou ouvinte da rádio bom dia doutor Pérez e a minha pergunta é para o cardiologista doutor eu sou cardíaca tenho um coração crescido tenho um acompanhamento com o meu cardiologista mas eu gostaria de saber o seguinte qual os cuidados que a gente deve ter além da medicação que eu tomo porque eu faço caminhada eu faço as caminhadas e quando eu descobri que eu era cardíaca foi através do exame eu estava trabalhando foi através do exame eu faço caminhada mas as vezes eu me sinto cansada e eu até já perguntei para ele mesmo se não tem mais cura se o coração vai continuar sempre assim crescido mesmo com a medicação que eu tomo é perigoso doutor isso aí porque eu trabalhava hoje eu não trabalho hoje eu só fico mesmo com os cuidados mesmo nas minhas medicações nas minhas caminhadas e eu tenho 40 anos e eu não tenho gente na minha família com esse problema só eu mesma e eu gostaria de saber se se não tem mais cura através das medicações que eu tomo mesmo e mesmo ele acompanhada por ele eu tenho os retornos com ele e eu acho que ele disse que por como eu cheguei lá no consultório dele eu cheguei muito cansada no consultório dele muito cansada e hoje eu vivo na medicação só são duas caixas de remédio que eu tomo e eu me sinto bem mas às vezes quando eu caminho muito eu me canso aí eu gostaria de saber dele aí quais cuidados que eu tenho que ter além das caminhadas que eu faço e além das medicações que eu tomo gosto muito de trabalhar e hoje eu não posso trabalhar me chamo Marlene e sou aqui de Barbalha Marlene de Barbalha Marlene de Barbalha Marlene é nome da minha mãe olha aí ela ela relatou ela toma Carver de Lol Espironolactona e Maleatena Lapril o que eu posso comentar do caso dela primeiro assim o caso dela é contextualizar ela está falando do coração grande o coração fraco que a gente chama de insuficiência cardíaca naquela questão da divisão que eu expliquei da casa aqui é aquela história da estrutura das paredes então por algum motivo e é importante a gente saber qual foi esse motivo os músculos acabaram ficando as paredes acabaram ficando enfraquecidas então na insuficiência cardíaca que é isso que ela está tendo coração alterado sintomas de cansaço que ela deixou até de trabalhar quando faz os esforços a gente tem esses pontos importantes seria interessante fazer uma investigação do motivo real que levou ela a ter isso então pode ser hipertensão pode ser uma inflamação que ela teve no coração que é a miocardite pode ser por algum entupimento de encarnamento entre outras coisas então esse é o primeiro ponto outra questão eu tenho casos que eu consigo identificar até um fator que pode ser causa disso que eu consigo remover tratar e esse coração melhorar muito e eu tenho casos até com normalização do coração eu tive um caso aqui foi em 2021 foi um paciente de 34 anos de uma cidade aqui perto Brejo Santos se eu não estiver enganado que ele veio para mim já com a qualidade de vida péssima mas muito jovem sabe e o motivo dele por isso que eu falo que é importante você saber o porquê o porquê dele era a arritmia ele tinha uma uma arritmia específica que ele tinha toda hora ele não tinha nenhum sintoma então por isso que ele não sabia quando ele foi me procurar ele foi me procurar até como cardiologista porque ele já tinha rodado bastante e o coração estava fraco e aí eu vi e falei esse é um cenário que eu consigo isso aqui eu consigo fazer um tratamento curativo e assim costuma ter uma resposta muito boa e foi dito e feito ele fez esse procedimento em 2021 a gente tem um eco era até um caso que eu ia publicar aqui um eco com cardiograma com um mês e com três meses com um mês já praticamente normal com três meses normal coração normal esse paciente assim está literalmente com a vida normal até ele está em vida comigo de voltar aqui que agora ele está bem e me abandonou é sempre assim então temos essa situação temos casos também antes de eu chegar nos medicamentos e não medicamentos que eu não consigo identificar esse fator não tenho algo curável mas eu consigo melhorar o coração dela lembra que eu até falei aqui não sei se é o caso teria que avaliar mas eu por exemplo eu tenho até uns aparelhos uns dispositivos que são marca passos para isso para melhorar um coração para ensinar um coração novamente a bater de forma adequada e melhorar a qualidade de vida existe isso também tem que ver se é o caso dela quanto aos remédios eu vi que ela está tomando três classes de quatro que a gente conhece que são drogas clássicas que melhoram o coração que modificam internação mortalidade entre outras coisas sempre tem que ter esse cuidado de ver se dá para melhorar analisar várias coisas não só se o remédio é bom se está sendo tomado correto ou errado e na laprita tem que tomar duas vezes ao dia e não uma vez ao dia detalhes e quanto a questão dela que ela perguntou o que dá mais para fazer é só remédio não tem essas questões que eu falei e tem isso é importante para quem tem o coração fraco a gente tem benefício da reabilitação cardíaca a reabilitação cardíaca vai desde assim um hábito por exemplo de caminhada regulada o paciente se manter ativo e depois uma conversa do cardiologista com o fisioterapeuta com o professor de educação física para uma reabilitação com exercícios com peso mesmo pilates com academia isso melhora o coração e bom e outros fatores então assim eu colocaria isso a reabilitação cardíaca exercício físico se tiver obesidade combater obesidade tem que estar dormindo bem isso é super importante cigarro não pode bebida não pode e tentar identificar se ela tem algum outro problema de saúde um colesterol alto um diabetes ou pré-diabetes que a gente tem que atuar eu falo assim eu trato cardiologia eu trato arritmias mas eu não eu trato pessoas então assim a gente precisa olhar o todo porque tudo tem relação e tudo tudo influencia então o que eu falaria para a Marlene é isso eu acho que pode ser sim pode ser sim que ainda tenha desde intervenções ajustes de medicações e outras coisas além de remédios de mudanças na vida dela que vão melhorar ela muito bem ela está em mãos boas sendo tratada mas ter cuidado no geral e não só a medicação um alô para Marina Rodrigues fisioterapeuta ela está indo para o trabalho mas ela está ligadinha na rádio no bate-papo da FM Padre Cício obrigado Marina pois é e agora eu pergunto a doutora Kélvia Feitosa e as assaduras dos bebês que são tão comuns tem alguma novidade como é que se trata nos dias de hoje atualização assaduras e bebês então é uma queixa bem frequente mesmo doutor Perkins e assaduras nos bebês né eu sempre falo que o mais importante do que remédio é orientar não então a primeira coisa trocas frequentes de fraldas então você tem que evitar o contato a assadura do bebê é principalmente o contato com fezes e urina né então você tem que evitar que ele fique em contato por muito tempo com esses produtos então troca frequente de fralda de preferência fraldas descartáveis que tem um poder de absorção né antigamente é que usava muito fralda em pano mas isso está sendo mudado né então fraldas descartáveis com trocas frequentes a gente até fala que no primeiro mês pode ser de duas em duas horas realmente é uma troca frequente mesmo né a mãe ama a mente e já troca o bebê literalmente e não usar que é um hábito comum não usar lenços umedecidos doutor Péricles usar o que? como é que eu limpo então meu bebê se não é com lenço umedecido é com água e algodão tá deixa ali uma garrafinha de água vai nas trocas pega o algodãozinho e higieniza com água porque os lenços umedecidos apenas água bom e barato né porque os lenços umedecidos eles tem produto químico então eles eles irritam alguns lenços umedecidos eles pioram a assadura do bebê você acha que tá melhorando você tá piorando então trocas frequentes com a água prescritos pelo seu médico né pediatra ou dermatologista e lembrar de uma coisa quando a gente tem uma assadura muito grave doutor Péricles a gente pensa tanto o especialista pensa em outros diagnósticos então tá muito grave leva pro pediatra ou pro dermato avaliar porque pode ser uma dermatite seborreica da fralda pode ser uma psorias pode ser uma estiocitose isso claro nos casos graves e puxando pra doutor Péricles pode ser até uma PLV né a gente sabe que assaduras né pode ser faz parte de um dos critérios de alergia a proteína do leite de vaca então a gente às vezes tem que pensar em muita coisa né mas o mais importante que é que você pode fazer em casa trocas frequentes evitar lenço umedecido e usar os cremezinhos de barreira aí durante as trocas de fraldas tá bom lembrando que cremes de barreiras fáceis de tirar que é outra coisa também aí lá vai a pessoa passa um creme de barreira que eu quase não consigo retirar na hora que você vai tentar limpar pra tirar a pumadinha creme de barreira que a gente chama são as pumadas você acaba machucando mais a criança então tem que ser um creme de barreira bem emoliente bem fácil de ser retirado tá bom e na suspeita de PLV que você falou alergia a proteína do leite de vaca aí você faz até chegar no diagnóstico que não é tão fácil né não você tira logo o leitezinho da mamãe né que amamenta é só amamentação quando é um aleitamento exclusivo a gente tem que retirar da dieta da mãe o leite né quando é um bebê já em fórmula a gente tem que passar as fórmulas sem a proteína do leite né mas claro que eu olho a minha parte dos meus critérios das assaduras da dermatite na pele né aquele bebê que faz o eczema que tem uma pele mais sensível mas em caminho pro especialista ou gastro pediatra ou o gastro realmente e aí pra gente conduzir em conjunto muito bem tem mais uma pergunta né mas enquanto a gente consegue aqui a pergunta doutor Elberto você pode repetir essa questão do seu atendimento aqui no pátio Cariri como é que se faz telefone como se chega até você pra fazer uma consulta e como uma pessoa que tá com um caso assim mais complicado quer esse atendimento ou quer um um atendimento de emergência lá no hospital Santo Antônio é só ir ou tem que ter um encaminhamento se ele é de outra cidade não é de barbalha é a gente acaba até pra concentrar e facilitar essa questão toda aqui no centro de arritmias cardíacas do Cariri e geralmente quando a gente encaminha a gente manda cartinha e tudo já comunica já conversa com os médicos lá a gente tem acesso a todos né pra ter uma condição uma condição correta então acho que talvez o meio de contato mais fácil seja o caso menos ou mais grave seja o direcionamento pra lá então eu vou só passar o contato obrigado e eu vou passar até um dois sites um site até que é o meu pessoal meu nome às vezes é difícil de escrever que é elbert com h e l e aí eu tenho um site que é www.dr que é o doutor dr elbert tomé tudo junto aí ficam dois tês dr estomé .com.br porque que eu tô divulgando assim porque além de ser um site pessoal ele é muito mais do que isso eu brinco até que quando eu tentei fazer eu tentei fazer ele como um portal de informações de arritmias cardíacas então se alguém quiser que esteja escutando quer ler alguma coisa a mais é uma linguagem fácil entra nesse site que você vai vai tá lá tratamento o que são arritmias dá pra prevenir dá uma olhada lá que eu acho que vai ajudar e também tem o site do Centro de Arritmias Cardíacas www.centrodearritmiascardiacas.com.br e nosso consultório é o Centro de Arritmias Cardíacas do Cariri que fica aqui no Juazeiro Norte no edifício Pátio Cariri 2701 a sala telefone de lá se alguém quiser anotar é ddd88 99228 2880 tá aí 99228 2880 só entrar em contato lá com a Fernanda com a Bruna com as meninas lá da nossa equipe que aí a gente marca e novamente através de lá a gente tem todos o arsenal né de investigação tem um exame assim eu nem falei muito não vou alongar por conta do tempo que eu que eu faço na região que chama-se estudo eletrofisiológico e na verdade que é um exame hospitalar que aí sim a gente vai pro hospital pra fazer que é o melhor exame que existe para detectar uma arritmia então nesses casos que é muito difícil detectar estamos só no campo da suspeita se o paciente quiser um exame mais elaborado a gente consegue fazer um procedimento muito seguro que a gente consegue estudar literalmente toda a rede elétrica do coração então a gente tem acesso a isso como a todos os outros tá então acho que acho que o principal é isso é dar os canais de comunicação instagram tá lá também dr albestomé acho que jogou albestomé acho que no google aí vai vai me achar e novamente obrigado topérico obrigado a rádio obrigado a todo mundo tem mais uma pergunta a última então tá bom então não vamos despedir ainda não desculpa sim um comunicado da paróquia sagrado coração de jesus sobre a pastoral da crisma hoje 19h missa de apresentação dos crismandos e catecúmenos hoje 19h17 setembro a última pergunta cadê cadê doutor elbert tomé a pessoa é uma mulher né teve arritmia cardíaca no passado depois de um tempo se medicando voltou ao cardio e ele disse que estava controlado porém não suspendeu a medicação e ela pergunta se está normal agora porque o doutor não suspendeu a medicação doutor elbert eu acredito que a resposta seja isso que eu comentei os remédios não são curativos eu não tenho esse remédio curativo sabe então assim caso ela queira um tratamento definitivo abandonar os remédios no caso dela até eu acredito que seja isso pelo contexto a conversa vai ser desse procedimento chamado ablação cardíaca então a ideia do remédio é isso ela está controlada mas ela vai ter que usar até quando até fim da vida até quando ela quiser essa questão do controle o que tem que ser dito de forma bem clara é isso quando eu prescrevo um remédio nunca eu vou falar por exemplo dona Marlene dona Maria pode tomar um remédio que você não vai ter arritmia não existe essa conversa geralmente é uma conversa assim a gente avalia as crises tu está tendo sintoma toda semana todo mês toma esse remédio que o que é semanal vai para um mês o que é mês vira seis meses tem casos de pacientes que chegam a ficar até dois anos um tempo mais prolongado sem sintoma mas eles tendem a voltar e para muitas arritmias a gente tem o tempo joga contra a gente então assim para muitas arritmias o avançar da idade esse problema vai aumentando então por isso que eu acho que é sempre importante o paciente ter o conhecimento e muitas vezes em alguns tipos específicos de arritmia o segredo é isso é a identificação precoce tratamento precoce o tratamento tardio ele não é o mesmo eu já eu já cai um pouquinho a minha taxa de cura de eficácia então como tudo da vida né prevenção e se não puder tratamento e o mais breve possível o paciente mais jovem vai ser ainda mais fácil agora sim doutor Elvin Tomé quero agradecer você ter vindo pela primeira vez de muitas aqui na FM e com a esposa ajuda obrigado valeu conto com você viu futuramente pode chamar chamar vai estar aqui obrigado e doutora Kélvia Feitosa saudade viu daquele tempo as turmas hoje continuam sendo muito boas os alunos nos fazem muito bem mas uma pequena diferença em relação a coisas que a gente tem até cuidado de falar que é questões assim de cota pra isso cota pra aquilo e coisa e tal é melhor a gente deixar pra lá a gente tinha realmente um uma uma interação né mais próxima mas a gente faz de tudo a gente tenta se adaptar né pra continuar no ritmo então é saudade daquele tempo suas colegas seus colegas né e obrigado viu e parabéns por ter se transformado nesta médica dermatologista tão competente né tanto conhecimento tanto estudo valeu a pena né valeu não se arrependeu não né de ser dermatologista pediátrica eu digo que não é fácil o caminho né mas é muito gratificante né então você percorrer um caminho de muito estudo de muita dedicação pra poder oferecer o melhor que a nossa missão é isso mesmo é cuidar bem é oferecer o melhor para o nosso paciente e eu que queria agradecer que eu disse até eu achei que eu tava com saudade do doutor Pérez vamos lá que na verdade a gente vai bater um papo e matar a saudade né e vou aproveitar o espaço né agradecer primeiramente né e falar onde eu atendo isso porque eu atendo junto com outra aluna do senhor que é a Clévia né Clévia 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 Exatamente a gente criou né esse ano a realização de um sonho que foi o Instituto Cuidar que é dermatologia e endocrinologia cuidar com K né porque nós somos Clévia e Clévia mas vocês não se separam né a gente não se separa são gêmeas né e a faculdade eram as duas juntas todo o tempo aí tinha que falar com um alto ouviu tudo tinha que falar e continuamos assim e agora no Instituto Cuidar atendendo né nossas duas especialidades é aqui no Central Parque em frente à emergência do Regional né no 13º andar sala 305-306 eu vou passar o contato para marcação né que é 9236 tem que colocar o 9 antes né 9 9236-3885 e os nossos contatos de rede social né então tem o contato do Instituto Cuidar e tem o Clévia Feitosa Dermato né e tem o doutora Clévia Feitosa que eu acho que no futuro vamos vir as duas aqui conversar com o senhor isso com certeza ela participou de forma na pandemia é online né por causa daqueles problemas todos mas ela voltará sim e vocês são vocês dois professores da Estácio FMJ né também aí tem ambulatório né também tem tem um ambulatório né eu faço a parte teórica principalmente de discussão de casos clínicos e faço a parte prática no ambulatório terça tarde e aí atualmente eu estou no centro de dermatologia mas atende público externo vai alguém lá especificamente no centro de dermatologia que é ali perto do mão de vaca da Secretaria de Saúde você vem via Secretaria de Saúde pra mim né então você vai encaminhado do postinho de saúde Secretaria de Saúde e vai no centro de dermatologia é o postão famoso famoso postão todo mundo se vacinava lá agora tem posto de vacinação em cada bairro mas lá o pessoal não chama centro de dermatologia chama postão então você atende lá também atendo lá nas terças à tarde com a turma da faculdade na faculdade e do ambulatório da faculdade aí tem que ser um caso interessante que um professor da faculdade encania internamente exatamente entendo o professor Albert também faz esse tipo de atendimento ou é só em hospital na verdade aí realmente eu só eu só atendo hoje no centro de arritmias cardíacas mesmo mas quando você dá aula é só teórica a minha aula na FMJ é teórica e aí o tema é arritmias pra variar eu ensino exatamente isso arritmias rápidas lentas paciente parada cardíaca etc na disciplina dessa parte de emergências mas eu não faço a parte como o Kelvin ambulatorial eu trabalho com eles a parte mais teórica e prática de simulação de casos tudo que é algo importante e lá no centro de arritmias e o atendimento presencial no centro de arritmias e no hospital Santo Antônio de São Vicente a gente vai a gente marca eletivamente eu até já participei do dia a dia ativamente hoje eu vou realizar procedimentos lá minha rotina é mais essa legal pois eu tenho aqui já vocês passaram contato e quem precisar quem quiser quem não pegou essas dicas de contato eu posso entrar em contato aqui com a rádio que a gente passa até nos próximos domingos também quem quiser que a gente reforce a gente reforce os endereços pois agradecer e agradecer também você ouvinte por ter participado ter feito perguntas para os nossos convidados e o nosso programa a razão de ser é realmente o seu interesse você ouvinte da FM Padre Cícero e obrigado Carlos Eduardo vocês vão ficar agora com a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus transmitida pela FM Padre Cícero toda a programação da rádio se Deus quiser eu e o meu amigo compadre Tony Santos conseguiu gravar o programa vai ter nas redes sociais esse programa de hoje a gravação no site clubesintonia.com do Tony e também nas nossas redes sociais de Youtube podcast Gastroclínica Vasconcelo e podcast Dicas de Saúde um abraço para todos uma semana cheia de Deus cheia de paz Música 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 Música